Olá, seja bem-vindo ao Café Filosófico. Hoje a gente recebe o professor José Daniel Diniz Mello, professor do Departamento de Engenharia de Materiais, do Programa de Paz e Eduação. Bem-vindo, Daniel. Tudo bom? Muito obrigado. Muito prazer estar aqui participando do programa. O professor é vice-reitor da nossa universidade e reitor eleito agora mesmo. Então, agradeço em dobro, porque eu sei que todas as atividades ocupam demais a pessoa e conseguir ter um tempinho para falar com a gente é de se agradecer. Eu mencionei que você é do Departamento de Engenharia de Materiais e eu queria conversar um pouquinho sobre um dos projetos que eu acho muito interessante mesmo. porque Engenharia de Materiais é, para começar, é um programa de pós-graduação muito bem avaliado, acho que tem a nota máxima, né? Sim. E, portanto, reúne aí um grupo muito seleto de pesquisadores. E, no teu caso, esse projeto que eu gostaria de conversar um pouquinho, para ver se a gente consegue fazer algumas relações com a filosofia, que é a ideia do autorreparo, não é isso? Sim. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é isso de autorreparo de materiais e, não sei se você chegou a pensar, como é que isso se relaciona com o humano, né? Sim. Então, eu... Bom, para falar nessa área de autorreparo, acho que é bom contar um pouco da minha história aqui na universidade, porque eu me formei aqui na própria UFRN, fiz inicialmente engenharia mecânica e depois fiz mestrado e doutorado na área de engenharia mecânica, mas na área de materiais. E meu trabalho de pesquisa sempre foi voltado para materiais compósitos, né? Materiais compósitos têm uma ampla gama de aplicações. Aqui, mais próximo do nosso caso, no Rio Grande do Norte, as pais de aerogeradores, né? Que a gente vê com tanta frequência aqui no Estado, são feitas de materiais compósitos. Mas tem muitas aplicações aeronáuticas, aeroespaciais e é nessa área que eu tenho trabalhado bastante. O programa de pós-graduação em ciência e engenharia de materiais é um programa de muito sucesso na universidade. Ele iniciou com um doutorado, só depois que veio a ter mestrado. Então, ele já iniciou de forma diferente. E sempre foi muito bem avaliado e para a nossa grande alegria de toda a comunidade universitária. Ele hoje é um programa avaliado com o Conceito 7, que é a nota máxima que nós temos no país. É um reconhecimento muito grande para a universidade. E nós queremos, na verdade, que ele seja o primeiro, mas que ele não seja o único. E talvez na próxima avaliação já tenhamos mais programas chegando ao Conceito 7. O programa de como engenharia de materiais, ele só reúne engenheiros mecânicos ou, não sei, ou gente de outras áreas, de técnicos, exatas, também se aproxima. Não, então, essa é uma questão interessante. E eu penso que a força desse programa de engenharia de materiais, o que faz realmente ele chegar ao Conceito 7, é que ele é um programa com professores da física, com professores da química, com professores da engenharia química, com professores da engenharia de materiais, penso que já teve professores da engenharia mecânica também. Então, é um programa efetivamente multidisciplinar. E daí vem a força. A gente sabe da força da multidisciplinaridade. Agora, voltando para os materiais com autorreparo, a nossa questão mais filosófica aqui dos materiais, eles foram realmente pensados com base no que acontece nos organismos vivos. Quando nós temos, por exemplo, sofremos um corte, o nosso corpo tem essa capacidade de se autoregenerar, vai sangue para aquele local, depois existe um processo de coagulação, depois aquela proteção que é formada, ela cai e depois, no máximo que se tem, é uma marca daquilo, mas seu corpo está completamente reparado. O ideal que sempre se quis é que os materiais tivessem essa capacidade. Então, é muito comum nas estruturas a gente sofrer um tipo de falha que a gente chama de falha por fadiga. É quando a gente tem carregamentos dinâmicos que o material sofre uma falha com um nível de solicitação muito menor do que aquela num processo estático, só de aplicar um esforço e de se ter uma falha. Então, a fadiga é muito preocupante. Alguns materiais chegam ao limite que eles não sofrem mais fadiga e outros não. Outros vão sofrer fadiga só uma questão de tempo. Então, a fadiga é muito preocupante. Quando a gente pensa em estruturas aeronáuticas, por exemplo, se você pensar que um dia aquilo vai falhar por fadiga, então, se quer evitar a falha por fadiga. Então, os materiais com autorreparo, a ideia é que quando eu tenho uma microtrinca que seja iniciada naquele material, o material possa reparar aquela microtrinca e evitar com que ela cresça e venha a produzir a falha final do material. E aí existem várias abordagens para isso. Nós aqui, não sou somente eu, mas nós temos um grupo de professores na engenharia de materiais que trabalham nessa área de autorreparo. E nós temos alunos envolvidos, nós já temos trabalhos de mestrado e de doutorado nessa área e é uma área muito gratificante. A gente tem tido resultados muito bons. Mas isso, na verdade, se aplica mais a equipamentos que têm uma longa duração, ou que se espera que tenham uma longa duração? Equipamentos e estruturas, estruturas em geral. É exatamente isso. O objetivo é esse no caso de estruturas. Mas a gente tem outras aplicações, como, por exemplo, eu posso ter na área de recobrimentos, pinturas automotivas, por exemplo, onde ela, ao sofrer um risco ali na pintura, ela tem a capacidade de se auto-regenerar e aquele risco, depois de um certo intervalo de tempo, ele não existe mais. É interessante porque muitos dos objetos que a gente compra, na verdade, duram muito pouco, né? E são pensados para durar pouco. Sim, sim. Mas, claro, nesse tipo de investimento, digamos assim, para criar um grande... no caso, seria mais estruturas aeronáuticas, você citava, né? Não sei se ligado à indústria do petróleo também, isso seria aplicado. Sim, isso pode ser aplicado a muitas e muitas áreas. Isso tem uma importância grande do ponto de vista de segurança, não é? Então, a falha por fadiga, por exemplo, que é o exemplo que eu citei, ela pode gerar uma falha catastrófica numa estrutura, com perdas de vidas, inclusive. Então, o auto-reparo é muito importante nesse sentido, né? Mesmo no sentido de recobrimentos, ele é importante, porque quando você tem um risco ali, ali é um ponto de início de corrosão, se a estrutura, o substrato for metálico, início de corrosão que pode vir a gerar falhas também, não é? Então, os prejuízos são muito grátis. Na indústria de petróleo, por exemplo, se eu tiver uma condição de auto-reparação de recobrimentos, isso é uma aplicação muito importante. Então, é uma área bastante ampla, já tem algumas aplicações, inclusive comerciais, como no caso de recobrimentos de pinturas, e nós estamos pesquisando bastante nessa área com muita alegria. Eu lembro da fadiga, por exemplo, eu lembro que faz uns três meses, quatro, quando caiu um viaduto em Gênova, me parece, na Itália, simplesmente caiu, né? Você lembra disso? Eu não sei se isso tem a ver com fadiga ou não. Agora teve em São Paulo também. Isso, isso. Eu não sei exatamente, em cada caso, eles passam por perícia para se explicar as causas daquela falha. Eu não acompanhei nos dois casos, então não tenho maiores informações. No caso ali, são estruturas de concreto, então eu não sei, no caso europeu, se era um viaduto também de concreto ou se era metálico. Eu não tenho essa informação. Mas no caso de São Paulo, a gente vê. Mas podia pensar. Bom, mas uma outra coisa, que você tocou no ponto, que deu uma analogia que você fez com o corpo humano, com essa questão do autorreparo, né? O corpo, a gente entende, tem um certo metabolismo, uma certa inteligência orgânica, etc. No caso dos materiais, isso é alguma coisa que vocês estão descobrindo e, em algum caso, induzindo isso, no caso da pintura, por exemplo, você explicava que, ao se fazer um arranhão, por exemplo, na pintura de um automóvel, ali, nesse momento, acontece alguma coisa que surgiria esse reparo. Seria como uma substância que vocês descobrem que promove a vedação, a vacina? Existem vários mecanismos que são estudados aí na literatura para essa área de autorreparo. Alguns são chamados autônomos e outros não autônomos. Os autônomos, eles acontecem espontaneamente, o material, sem qualquer tipo de intervenção externa, ele se autorrepara. E os não autônomos precisam de uma certa provocação para o material se autorreparar. Então, nós temos estudado os dois casos. Um exemplo de autônomo seria quando você tem microesferas com material de reparo que ficam com parte do material, eles ficam embutidas no material, e quando se tem uma trinca ali, essas microesferas, elas se rompem e liberam o material do reparo. No caso dos não autônomos, a gente tem uma classe de polêmicos chamada de termoplásticos, que são polêmicos que quando a gente aquece eles, eles ganham uma certa mobilidade. E depois, quando eles se resfriam, eles ficam no estado que a gente chama de sólido novamente. Então, no caso dos termoplásticos, você chega ali com a fonte de calor e o material se autorregenera e depois você resfria novamente. Então, são abordagens distintas e são muitas as abordagens. Estou citando duas aqui, mas tem outras abordagens. Você pensa, bom, voltando agora para a questão, que é a sua eleição para o nosso magnífico reitor, o mandato começa em maio, né? Isso. Eu penso primeiro, você pensa em continuar com a pesquisa ou acho que é incompatível o cargo com... Eu ia perguntar o que você gosta mais, mas também seria maldade, né? Olha, o que eu posso falar hoje é do meu desejo, né? O meu desejo é de continuar. Eu sei, obviamente, que a função na reitoria, ela exige uma dedicação que inicia logo no início do dia mesmo, cedo, e vai até mais tarde, à noite. Eu já vivo nessa rotina, na gestão atual da professora Ângela, mas atualmente eu tenho conseguido manter, obviamente que não com o mesmo ritmo que eu tinha antes, mas manter minhas atividades de pesquisa andando. Eu até considero isso também importante, porque eu não perco aquela ligação com quem está fazendo pesquisa, a ligação com os alunos. Continuo orientando? Continuo orientando, alunos de pós-graduação, tenho alunos de iniciação científica. Eu tenho um desejo muito grande de manter essas atividades em andamento. Eu tenho conseguido, por enquanto, tenho orientado alunos de pós-graduação, menos na graduação. infelizmente não estou com aulas na graduação, mas no primeiro semestre até tentei, mas vi que não era possível, que a gente acaba perdendo muita aula. Mas eu gostaria muito de manter, pelo menos parcialmente, essas atividades. Eu me realizo realmente como professor. Entrei na universidade para ser professor, porque era a carreira que eu queria para mim, é o que eu gosto de fazer. e eu vou tentar ao máximo não me afastar disso. Tomara. Mas na área, por exemplo, de tanta tecnologia, descobertas, ficar afastado disso quatro anos, ou oito, enfim, é muito tempo, né? De repente você fica desatualizado muito rapidamente. É muito tempo. É muito tempo. Esse semestre mesmo, eu procurei voltar para minhas atividades de lecionar disciplinas em pós-graduação, então, o que eu tenho feito é dividir disciplinas com outros professores. Na parte da pesquisa, eu tenho também trabalhado em grupo, em parceria, não é? Então, nós temos outros colegas que também têm interesse nas mesmas áreas e a gente trabalha em parceria. Então, tem funcionado bem e isso me traz muita realização. eu espero muito poder continuar. A sua trajetória acadêmica, vamos assim, científica, a gente conhece um pouquinho agora, mas, digamos assim, o que fez você seguir uma carreira de ir para a gestão pública, se vincular a uma direção da universidade, agora como vice-reitor, daqui a pouco como reitor. Isso foi uma coisa natural? Você foi, assim, pensando, a coisa foi aparecendo? Já pensou, Luiz, como é que foi? Já, eu já pensei sobre isso. Foi extremamente natural. Eu digo porque a gente ouve você falando com o professor e pesquisador e vê todo o envolvimento que é difícil ver primeiro, né? Mas, quando a gente encontra isso, as pessoas, não, não, o meu negócio é pesquisa, sala de aula, etc. Sim. Mas aí tem a gestão, né? Então, eu, eu, atualmente eu ainda continuo, inclusive, com bolsa de CNPq, bolsa de pesquisador. Eu solicitei a renovação agora no meio do ano e estou esperando essa avaliação, mas eu espero continuar. Então, eu continuo com a atividade mesmo de pesquisa. Eu sempre gostei muito da parte de ensino e de pesquisa. Essas são as partes que eu me envolvi mais na universidade. Eu acho que a gente tem que se envolver com mais de uma coisa na universidade. Nem todo mundo tem perfil para tudo, não é? Mas a gente tem que se envolver mais, normalmente, mais de uma coisa. Então, eu era muito feliz, muito realizado com minhas atividades de ensino e atuando em pós-graduação. E eu fui chamado, num determinado momento, para me colocar como candidato a chefe de departamento e foi a minha primeira experiência. Eu entrei no processo, depois fui para um outro departamento, quando o Materiais foi criado, porque eu ingressei na universidade na Engenharia Mecânica, que foi o departamento que oferecia a maior parte das disciplinas do curso que eu me formei quando me formei em Engenharia Mecânica aqui na UFRN. E aí fui chefe de departamento, depois o Materiais foi criado, eu fui chefe de departamento também em Materiais. e nessa época houve o processo de escolha para a direção do centro e até motivado por outros chefes, que a gente tinha reuniões muito frequentes e discussões de pensar o centro. E eu entrei para a direção do centro e a entrada para a reitoria agora, como vice, foi natural também. E eu acho que a gente, quando tem responsabilidade, com a instituição, em dedicação, em procurar fazer bem, a gente precisa deixar que as coisas vão acontecendo naturalmente, não foi o meu projeto de carreira entrar para a gestão. A gestão, ela precisa... Mas descobriu, tem uma vocação para isso? Isso também é uma descoberta interessante, né? É, essa é uma descoberta... O engenheiro também tem um pouco para se olhar já, mas assim, de certo modo, tão envolvido no ensino, se descobriu um bom administrador e tudo isso? Eu sempre acho que a vocação para a gestão, ela precisa ser mais uma descoberta das outras pessoas do que de você mesmo. Então, eu acho que, principalmente no modelo de gestão que a gente tem nas universidades federais, né? Nós não temos um modelo muito de hierarquia e de poder. Nós temos uma gestão muito de colegiado. Então, o que precisa ter em cada instância, desde coordenação de curso, chefia, departamento, direção, precisam ser identificadas lideranças, né? Que consigam motivar as pessoas e fazer com que todos participem de uma gestão, porque a gestão da instituição é realmente de participação. Então, eu acho que mais do que o gestor se enxergar como gestor, eu acho que é muito bom quando as pessoas lhe veem como gestor, não é? E é assim que eu acho que deveria ser na universidade. Por isso que eu acho que o caminho deve ser natural e por isso que eu acho também que a pessoa não deve ter esse projeto, assim, eu quero entrar na universidade, quero ser isso, quero ser aquilo, faça o seu melhor. As pessoas descobrem, sabem que sabem fazer direito aquilo e tal, mas tem, falta alguma outra coisa, né? É bom que você entrou aqui no século passado, a gente pode falar assim já, você já faz muito tempo já, mais de duas décadas dentro da universidade, e portanto passou pelos governos de FHC, dos Lula, Dilma, e esse momento que a gente está vivendo desde o impeachment, né? E agora com essa perspectiva do novo governo eleito, o que você espera aí? A relação da universidade com o MEC, o próprio MEC, com essa estrutura tão grandiosa, com o governo, a gente está, houve muitas pautas aparecendo já há algum tempo, né? Sim, sim. Escola sem partido, essas coisas todas. Como é que você, assim, eu sei que é só em maio que você vai ter que enfrentar o touro, de certo modo já está enfrentando agora, mas é em maio que é esse momento, né? O que que você está, ou até a gestão do modo geral, o que que vocês estão esperando sobre essas questões pontuais, por exemplo? Escola sem partido, que é uma coisa que está sendo discutida no Congresso agora mesmo, né? Tá, tá. Então, deixa eu primeiro dizer que eu entrei no século passado, mas no finalzinho do século passado, porque quando falo assim no século passado parece que eu já estou aqui há 100 anos na universidade. Aí parece o Rodivã, que ele já na década de 70 estava aqui já, né? As pessoas dizem que ele ainda entrou no século passado, mas eu entrei na universidade em 96, quer dizer, eu estou com mais de duas décadas, eu estou com 22 anos de UFRN como docente, porque eu me graduei aqui também na UFRN. Mas aí, desculpa, é porque a tua relação com a universidade ela vem do berçário, não é isso? Isso, isso. Eu gosto de dizer isso porque eu nasci na maternidade de anuário 5, então, assim, eu já nasci na universidade, na UFRN, então a minha relação com a UFRN vem do nascimento. Muito bacana. Mas, para a gente falar um pouco sobre o contexto atual, eu acho que a gente tem que partir de determinados entendimentos, determinadas compreensões. compreensões. Acho que o Brasil precisa entender, até sem falar especificamente de governo A ou governo B, porque os governos passam, mas a gente tem que ter efetivamente um programa de Estado que valorize a educação. A gente tem que entender que sem educação, sem um grande projeto de educação, o país nunca vai sair. Eu entrei, como você colocou, no século passado, os próximos séculos virão e nós continuaremos dizendo que o Brasil é um país em desenvolvimento, que o Brasil precisa reduzir a desigualdade e tal, e nós nunca vamos sair disso sem educação. Então, educação, agora isso precisa ser um entendimento de toda a sociedade. E aí, falando sobre a questão da escola sem partido que você colocou... Você falou que é uma das pautas que está aparecendo na educação, né? Eu me preocupo muito com esse tipo de pauta e eu vou lhe dizer o porquê e aí voltando do meu raciocínio inicial da importância que é a educação. Então, quando nós olhamos os dados da avaliação da educação básica, veja que nós estamos em uma universidade, mas vamos olhar a educação como um todo. Quando nós olhamos os dados da educação básica, a gente sabe que são avaliados no quinto ano, no nono ano e no terceiro ano do ensino médio. Os dados são muito preocupantes, muito preocupantes. Essa última avaliação, ela mostrou... Eu vou só citar dados de quem conclui o ensino médio, o terceiro ano. 70% desses alunos que foram avaliados, eles não têm... não demonstraram um aprendizado adequado nas provas de matemática e português que são as provas realizadas nesse contexto. Então, operações básicas de matemática que um aluno do ensino médio deve saber fazer e de português é leitura e compreensão de um texto simples. 70%. E aí eu penso que essa deveria ser uma pauta muito importante para o país. A avaliação disso e que projeto nós temos para essa realidade. Porque esse aluno que sai do ensino médio, é por isso que eu estou falando na educação básica, esse é o aluno que vem para a universidade. E que tipo de redução de desigualdade a gente vai ter no país com esse tipo de oferta de curso. Então, esse deveria ser, essa deveria ser uma pauta essencial para todos nós. Todos nós deveríamos estar falando isso. Aí nós estamos falando em escola sem partido. Diante disso, ficou muito pequeno essa coisa da escola sem partido. Então, nós estamos falando assim, a pauta, mas foi bom que você colocou porque a pauta hoje é o que se fala, é a escola sem partido, é que o professor deve ter uma cartilha na porta para ele saber o que ele pode e o que ele não pode dizer. e aí quando eu fico olhando para essas, esses dois dados, são dados, né? Eu tenho essa questão da educação básica que eu vejo pouca gente falando sobre ela e eu tenho esse assunto da escola sem partido. E me parece que a pauta na sociedade mesmo, assim, e a escola sem partido, se é contra, se é a favor, será que essa deveria ser a pauta do país do ponto de vista da educação, né? Então, eu acho que a gente tem problemas muito, muito, grandes para resolver na educação básica. Sobre a escola, mas para dar uma opinião sobre escola sem partido, para não ficar sem a opinião em si, eu acho, a gente efetivamente deveria estar tratando do que realmente é importante para o futuro do país e eu desconheço países desenvolvidos, eu vou responder dessa forma, eu desconheço países desenvolvidos onde o professor entra na sala de aula e se diga que se ele pode falar sobre tal assunto ou não pode falar sobre tal assunto, porque a universidade e a escola é o espaço de formação do pensamento crítico, é o espaço de construção de conhecimento, então, as pessoas têm que ter o princípio fundamental é o da liberdade de ideias, liberdade de expressão, esse é um princípio fundamental, senão as pessoas passam a repetir aquilo que está sendo colocado. Uma coisa muito boa que você colocou, pelo menos eu entendo assim, é que essa pauta de escola sem partido não foi colocada por quem realmente está preocupado pela educação. Essa é a sua resposta que eu acho que elucida tudo, não vamos perder tempo com isso, isso é bobagem, tem coisas muito sérias para serem resolvidas. E com relação à escola sem partido eu acho interessante porque a gente tem observado, desde que o Supremo Tribunal Federal as sessões passaram a ser transmitidas em TV e as pessoas assistem, acompanham. A gente vê que em boa parte dos assuntos existe uma divergência grande de interpretação dos ministros e acho que isso é até salutar para ter ido. Mas nesse ponto da questão da liberdade de expressão, da liberdade de cátedra, a gente teve uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Então me parece que que é um assunto que eu acho que o Congresso deveria estar pensando no que fazer para a gente melhorar a educação no país. O nosso sobre a questão do futuro eu penso que é difícil eu dizer alguma coisa sem as informações. Nós não temos informações sobre qual projeto para a educação para 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 esse próximo governo. O que nós temos na universidade aqui na UFRN nós temos projetos muito importantes. Nós temos ainda eu vejo que nós possivelmente não teremos um grande período de expansão de vagas e de cursos mas nós temos projetos importantes de qualidade acadêmica. Nós temos hoje um ingresso que a cada ano é maior de alunos com deficiência com algum tipo de deficiência e a universidade precisa estar preparada para receber esses alunos e para dar a eles todas as condições para que eles consigam concluir seus cursos com sucesso. Então esse vai ser um desafio grande porque está aumentando agora nos últimos anos. Essa questão da inclusão de pessoas sem deficiência é um assunto de extrema importância. A universidade tem que se preparar cada vez mais. Eu fico muito feliz que a UFRN é hoje uma das referências nacionais nessa área mas nós que estamos aqui sabemos que temos muito a avançar. Então esse é um desafio importante também. A inclusão dos alunos de baixa renda que ingressam na universidade. Então nós temos que ter garantias inclusive de apoio financeiro para os alunos que se enquadram naqueles critérios definidos. Então nós temos desafios importantes para o futuro. Precisamos saber quais são as políticas que serão apresentadas e as universidades eu acho que elas têm que estar muito preparadas para defender fortemente esse projeto que elas vêm construindo ao longo dos anos. As universidades federais elas são essenciais para o país essenciais. Professor infelizmente nosso tempo acabou quem sabe depois a posse pode voltar a gente continua conversando de fato há vários pontos ainda para a gente elucidar mas de qualquer forma muito obrigado pela presença. Eu agradeço muito estou sempre à disposição foi um papo muito muito bom assim eu 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 só lamento que o tempo tenha sido curto. Não, mas foi bom e a gente espero que o senhor volte em breve. Muito obrigado obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Professor José Daniel Diniz Melo vice-reitor da UFRN reitor eleito e desejamos toda a sorte do mundo e sucesso no próximo ano nos desafios que virão. Agradeço E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.